E aí, gente, como vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo do canal, no nosso primeiro episódio de Five Nights at Kings, né? Uma série que, na verdade, eu não sei se vai virar uma série realmente, porque só vai depender de vocês. Se vocês quiserem que vire uma série, então vai virar uma série. E é sobre isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, falou e fiada que ninguém nunca fez na vida do YouTube. Bom, cara, é isso aí, né? FNAF, FNAF, aliás, não é FNAF. Inclusive, esse jogo aqui, se eu não me engano, ou se não é a primeira fangame, é a primeira fangame ou se não uma das primeiras, tá? Mas é a primeira que mais ganhou destaque, assim, se eu não me engano, sabe? Na comunidade de FNAF em si. Que é um jogo muito bom, cara, e eu, inclusive, tenho muita nostalgia de lembrar dos tempos que esse jogo aqui, em específico, né? Essa fangame aqui pegou muito, assim, a galera curtiu muito, sabe? Mas, enfim, FNAF, né? Eu vou ter que me acostumar a falar FNAF e não FNAF. Mas, enfim, Five Nights at Kings, né? É mais um jogo que você passa dentro de um estabelecimento, né? Um... Na verdade, isso daqui é um... É mais um restaurante, né? Uma hamburgueria, alguma coisa assim, do que uma pizzaria. É que no próprio FNAF era uma pizzaria, né? Aqui, no caso, é uma hamburgueria. É uma das únicas coisas que eu sei do jogo, fora isso eu sei alguns easter eggs que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Mas, então, é isso. É... FNAF, FNAF. Help Wanted, né? Desaparecimento na... Na hamburgueria ali da Candy's. Obviamente, não... Né? 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 Se você tem um estabelecimento com um bicho animatrônico sinistro dentro, você... Tá pedindo pra gente morrer, né? E soinhas morrerem, mas... Bora lá, o loading tá demorando pra caralho. Esse jogo aqui é muito bem otimizado, assim como o remastered. Mano, eu... Eu tentei trazer a versão remasterizada do jogo, só que... Tá muito mal otimizada pra Android e... Aí não dá pra gravar, é inferno, tá? Mas, enfim, esse jogo aqui já é bem bonitinho em si, eu não... Eu não... Sei lá, eu não sei. Sem contar que a versão... A versão remasterizada, ela tinha... Muita iluminação, assim, que deixava o jogo muito menos com aquele ar assustador, sabe? Sei lá, mano. Um ar de terror. Temos a câmera aqui, né? Eu vou tentar ficar mais quieto pra ouvir o que o cara fala. Na edição eu vou poder tirar minha faixa de áudio, então eu vou poder legendar o que ele fala. Ah, é verdade, a gente tem que... Ativar a visão noturna aqui na câmera. Mas, então... Tem um estabelecimento aqui, o Candy e a Cindy. Tem... Se eu não me engano, é um chimpanzé que fica... Aqui. Olha o pôster dele ali, viu, legal. E... Se eu não me engano, tem o Blank também. O Blank, no caso, não sei se esse é o nome do bicho. Bom, eu... Não manjo muita coisa desse jogo a não ser... Isso, né? E... Ainda mais pro Android, cara. Deve ter algumas mudanças, hein? Com certeza. Nunca vi uma versão de Android. Pra mim é uma coisa totalmente nova, né? E... Cara, eu só fiquei sabendo dessa versão, na real. Por causa de um amigo meu, tá ligado? É... Que... Falou pra mim que tinha a versão mobile. E daí eu achei legal, porque eu gosto de FNAK, né? FNAK, né? É... Na real, o fangames, no geral, de FNAK. Eu vou ficar quieto, mano. Um pouco mais quieto pra ouvir o que ele tá falando. O Phone Guy, no caso. O Phone Guy, no caso de FNAK, pode ser usado depois de horas. Um pouco estúpido. Um... Você vê... Eles requeram de poder para ser fechados. Aí, ó. Tá falando de... De precisar de... De precisar de energia. Calma, mas isso daqui é uma piada que fizeram com o bagulho do FNAK? Que assim, tipo... Supostamente... Supostamente não. Mas assim, tipo... Mano, uma palavra boa pra isso. É... Claramente... Se você... Pra você não gastar energia... Era só deixar as portas fechadas. Por causa que... Elas fecham de cima pra baixo. Né? Então... Tecnicamente era só deixar a energia desligada. E pronto. Tava fechado sempre, porra. Bom dia na sua primeira noite aqui. Não se desculpe. E tenha uma boa noite. Tá. Não vou cair no sono, não, meu. Pô, vê, pior é que... Depois do último jogo sobre FNAF que eu trouxe aqui pro canal... Nunca mais vou cair no sono, vê. Puta que pariu. Se eu não cair no sono naquele jogo... Puta que pariu. Moral, vê, FNAF 6 é sacanagem. Mentira, eu tinha o maior... O maior ataque do coração só de começar a jogar, pô. Bom, beleza. Os bichos não parecem que vão começar a se mover muito cedo, não. Cara, já são... Duas da manhã e tá todo mundo ali no lugar deles, né? Ainda bem. Porque eu não quero o bicho querendo me... Se alimentar de mim, não. Pelo menos não na primeira noite, já. Ali é a cozinha que eu ouvi a placa. Ó o Blank aqui, ó. O Blank. O Blancas. Mano, tem um pôster. Aí, pronto. Consegui, ó. Aí, o easter egg pra vocês. Ó, tem um pôster ali que se clicar duas vezes... Dá pra liberar aquele easter egg ali. Que eu não sei o que o cara fala porque eu não ouvi de ele. Mano, que porra de caralho de música que tá tocando essa porra aqui, velho. Tá, vai dar ruim. Já sei que vai dar ruim. É... Beleza. Mostrei alguns easter eggs aqui pra vocês. Um, no caso... No caso... Será que os bagulhos do pôster contam como easter egg? Mano, acho que não, né? Olha o hamburguerzinho ali atrás do ventilador, cara. Que legal, mano. Na versão remasterizada, ele fica ali mais exposto. Mais na frente do... Ih, caralho. Fudeu. Fechei o bagulho sem querer. Três da manhã, já estamos na metade da noite. Eu não gastei nem três pauzinhos ali da bateria. E o Candy saiu. A Cindy também saiu. Puta que pariu. É. Eu joguei a versão remaster, né? Que eu gravei uma vez antes de gravar isso aqui. Só que a gravação deu ruim. Né? E... Como sempre, né? Praste. Mas... Foi na versão remaster. E parece que a versão remaster, eles deram uma dificuldade. Uma dificultada na... Nos bagulhos, porque... Cara, eles se moviam muito mais rápido do que aqui. Parece que aqui eles estão mais lento. Sei lá, na... No remaster, eles tinham começado a se mover mais cedo, sabe? Mas enfim. E no remaster também tem os... Os códigos. Os códigos não... Passos. Né? Os cheats. E... Aqui não tem. Não... Até onde eu saiba, né? Mas... Enfim. Talvez tenha aí algum extra aí do jogo. Mas sei lá. Por enquanto eu não desbloqueei nada, né? Eu tô na noite e um ainda. Ahn... Tá. Os bichos, eles... Pelo que eu observei aqui, ó. Quer ver? Eles... O olho deles fica brilhando no escuro. Mesmo com... Sem a visão noturna ativada, né? O olhinho deles... Ficam brilhando no escuro. E eu tô ligado que quando eles aparecem aqui do lado da porta, o brilho deles... O brilho não. O olho deles começa a brilhar, pô. Cara, 4 da manhã e nada acontece, mano. Eu acho que o cara falou pra mim dormir, mas eu acho que eu vou dormir na real, meu. Porra, não acontece nada, mano. Tá. Uma coisa que eu não sei também é se tem mais algum easter egg aqui na sala pra fazer. Eu creio que não, velho. Ô, caralho. Não vira pro lado, não. Do nada, filha da puta. O cara virou sozinho pro lado, mano. Beleza. Main hall 2, main hall 1. Ó, tem uns... Tá, tá, tá. Tô começando a conhecer o lugar aqui, mano. Tem vários negocinhos, tipo... Bending machine. É aqueles... Tipo uns... Uns formatinhos, assim, do... Personagem principal. De plástico, né, mano? Nas paredes, assim. Cara, essa minha sala é muito melhor do que a sala do vigia do FNAF 1, mano. Ou 2, sei lá. Mano, no FNAF 1 ou 2... Eu tô baixando a tela pra ver se tá gravando mesmo, essa porra. No FNAF 1 ou 2... O bagulho era todo rudido. Que não, tem até um calendáriozinho ali se eu quiser ver os dias do mês, né, mano? É, né? Aí eles não parecem tá se aproximando, não. Mas, cara, eu cheguei e ouviu umas musiquinhas aqui do nada, aleatoriamente. Não é que é normal? Acho que não. Cara, eu aprendi com o FNAF 2 que se tiver uma música do nada, assim, já não... Não quer dizer que vai dar muito bom. Tá ok. Opa! Caralho, mano. Esse olhinho aí, caralho. Olhinhos de noite serena. Esses olhinhos de noite serena aí não me enganam não, cara. Tá. Tive o meu primeiro encontro aqui com o bicho. O bicho já apontou o olho ali e eu falei... Hum... Foi isso que eu falei. Ah, beleza, cara. Cinco da manhã. Não parece que vai ser muito difícil isso aqui, não. Opa, peraí. Travou o jogo. Passei de noite? Tá. O jogo travou. Travou? Alô, jogo? Aê! Boa! Cinco horas pra passar de noite, mano. Puta que pariu. O FNAF não tá respondendo. Tá gravando ainda. Relaxa. Loading feed. Loading feed. Opa. Tamo aqui, hein. Tamo aqui. Opa. 1h57 da manhã? O bicho... A Puppet! A Puppet ali, gente. O que eu faço com a Puppet? Eu sei que o cara lá, o Fone Guy... Tá porra! Eu tô ligado porque o Fone Guy, ele... Citou alguma coisa sobre a Fred. Ô, caralho! Filha da puta! Tá, eu achei meio desnecessário isso, mas tá bom. O Fone Guy lá na noite falou do... Da Fred's, né? Da Freddy Fazbear's Pizza. Que é do FNAF mesmo. Mas, cara, acho que foi isso. É isso, né? Eu continuo em noite 2. Não, eu não quero continuar agora, não. Eu poderia até continuar, mas, cara, sinceramente, eu tô fazendo... Eu tô tendo uma nova frequência de vídeos aqui no canal. Não sei se vocês estão percebendo que eu tô postando vídeo toda terça e sexta. Sem falta. Pelo menos, até... Desde o começo da série de FNAF 6. Começo não. Desde o segundo episódio. Eu tô mantendo bem essa... Essa frequência, né? E espero conseguir manter isso daí por um bom tempo, cara. Porque tá sendo bem bom pra mim. Tipo, 2 vídeos por semana, assim. Tá sendo bem equilibrado, sabe? Não tá sendo nem muito demais e nem muito pouco. Quer dizer, eu acho que é melhor do que ficar 3 meses sem postar um vídeo. Não que isso seja o caso. Só tô dando exemplo. Mas é isso, gente. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei. Se inscrevam no canal. E se poderem, compartilhem o vídeo, tá? Comentem aí embaixo o que vocês estão achando do... O que vocês acham de mim trazer essa série de FNAF 6. Né? E... É isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui. É nóis. Valeu. Falou. E eu já fui.